Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que quando a gente olha elas parecem estioladas mas na verdade não são estioladas, é o jeitinho delas assim, compridinhas, diferenciadas de demais suculentas então venham comigo que eu quero mostrar para vocês essas diferenciadas esticadas que a gente se confunde achando que estão estioladas gente eu vou começar com essa Orostaxes Malacofila Varegata que inclusive eu mostrei ela no vídeo anterior e eu acho que foi devido a essa aqui que uma moça deixou um comentário para mim dizendo que eu estava com algumas suculentas estioladas precisando de sol mas não tá gente, elas não precisam de sol sei cuidar das minhas suculentas apesar de que eu aprendi a cultivar mas eu comprei essa suculenta assim de uma estufa, na verdade uma floricultura muito bem iluminada, um calor que a gente não aguenta ficar lá dentro porque é uma floricultura estufa digamos, ela é enorme, é um lugar maravilhoso para a gente estar fazendo compras o qual eu gosto de ir quando eu consigo ir então eu já trouxe essa plantinha de lá assim e pelo que eu pesquisei e pelo que tem uma pessoa que também vende que é igual dessa aqui é desse jeitinho assim mesmo tá, que ela cresce parecendo estiolada esses bracinhos elas crescem assim mesmo ó espaçadas as folhinhas não são juntinhas é desse jeitinho mesmo, daí o que a gente faz? a gente corta aqui essa rosetinha para estar fazendo a muda e esse restante aqui a gente pode pegar e estar enterrando para nascer mais mudinhas nas pontas olhem, desde as mudinhas é assim mesmo tá e aqui na minha estufa, nessa parte aqui bate sol e é onde ela fica então ela recebe sombra, meia sombra digamos ela é assim mesmo, ó o outro vaso é tudo assim tá então não é estiolada tá porque até pedi para a moça deixar para mim nos comentários os comentários as quais que estariam estioladas e ela não me retornou então eu acredito que nem ela sabe o que que estava dizendo sabia o que estava falando tá então eu vou mostrar agora mais algumas para vocês ficarem bem atentos para não pensarem que é estiolamento essa aqui é outra gente, ó que é o colar brinco de princesa que a gente chama ela parece estiolada porque as folhinhas ficam bem distantes umas das outras e é assim mesmo eu tenho aqui e eu tenho um monte dessa plantinha porque é uma plantinha que eu acho muito bonitinha é uma planta a qual também eu demorei para conseguir e quando eu consegui eu comprei um vaso todo cheio de coxonilhas numa floricultura ela estava morrendo lá num canto minada de coxonilhas e mesmo assim o dono da floricultura pegou e me vendeu ele não quis, já digo doar não que eu tivesse pedido doação eu pedi se ele faria um valor mais em conta que eu iria cuidar e tratar dela e ele o fez, né? no meu caso eu teria doado mas ele vendeu mas enfim aí eu acabei que perdendo o vaso e eu demorei para conseguir outro e elas sempre foram assim eu vou mostrar ali o outro vasinho que eu tenho aqui na estufa, tá? e eu tenho mais dois vasos lá na varanda mas eu vou mostrar só os daqui aqui, gente, eu tenho essa outra que está aqui na galinha pintadinha olha, é uma galinha pintadinha o arco dela quebrou então eu nem vou poder erguer mas podem ver ela é espaçada parecendo estiolada e aqui é uma parte da estufa que eu sempre digo a minha parte é que bate muito sol é muito quente aqui então não tem porquê dizer que a planta está estiolada, né? então para quem não conhece ela é assim mesmo toda espaçadinha esse aqui, gente é o meu sedum alantoides o sedum alantoides também ele é todo espaçado assim as folhinhas não fica juntinho ele parece estiolado aqui eu estou mostrando por detrás do meu vaso olhem faz anos que eu tenho essa planta não está maior porque eu estou sempre cortando fazendo mudinhas agora eu vou dar uma parada de cortar para deixar ele crescer mais mas ele é assim mesmo uma planta muito bonita gordinha ele tem um pouco de pruína podem ver que está até manchado dos dedos olhem parecendo uma planta estiolada mas é o jeitinho lindo dele de ser assim sedum joycitulokivariagata também é uma planta que parece estiolada porque as folhas não se juntam elas dão um espaçamento entre elas aparecendo o caulezinho e é assim mesmo gente não é estiolada ela é uma planta muito bonitinha eu acho ela muito lenta talvez por ser variegata mas é muito fofinha é uma planta pequena de porte pequeno e estiolada entre aspas sedum crocodile esse aqui fazia tempo que eu queria eu consegui uma mudinha então eu estou sempre fazendo a decapitação dele é para poder me dar mudinhas e é bem complicadinho podem ver aqui na pontinha dele que está cortado e está vindo ali uns brotinhos olhem faz pouco tempo que eu decapitei e já está vindo aqui na outra parte também e ele cresce assim gente olhem todo espaçado parecendo que está estiolado e olhem ele está bem aqui na frente na estufa tanto que eu abaixo a lona porque o sol quando esquenta é muito forte bate muito sol aqui então não é estiolamento tá amores é assim mesmo que esse bebezinho se comporta no seu crescimento Pacveria clave folha também é uma planta que eu acho muito bonita é uma planta simples mas tem a sua beleza olhem eu digo os dedos gente olhem as folhas dela que coisa linda e ela também cresce bem comprida assim para cima parecendo uma planta estiolada procurando sol né a impressão que dá é essa faz muito tempo que eu tenho fiz muitas mudinhas agora também dei uma parada o bom dessas plantas compridas assim gente que é bom de cortar é bem fácil para a gente estar metendo a tesoura ali para fazer mudas né mas ela é assim mesmo o crescimento ela cresce compridona parecendo que está procurando sol mas não é é o jeitinho dela assim essa aqui gente é a Graptoveria Lovely Rose a Lovely Rose ela cresce assim toda bem juntinha as folhinhas porém com esse caure bem longo aí quem não sabe diz que ela está estiolada também e não é é o jeito dela ela cresce pendente eu não tenho mais dela porque sempre que saem mudinhas eu tiro para as vendas então eu tenho só a matriz e ali atrás está vindo mais alguns bebezinhos que eu fiz por folha porque ela é uma planta fácil de fazer muda por folhinhas mas o caule é estranho mesmo olha é um caulezão só que aqui em cima ela é bem juntinha bem compactada mas ela é assim também é o jeitinho peperômia graveolens essa peperômia aqui gente tem pessoas que confundem ela com uma suculenta mas não é ela é da família das peperômias ela sai aquela hastezinha de espiga e ela cresce assim comprida com as folhas espaçadas parecendo também uma planta estiolada e é o formatinho dela assim mesmo eu acho ela muito bonita é uma planta que eu demorei também para conseguir cultivar se der água demais ela apodrece se der água de menos ela sente então tem que ter uma mão aí meia controlada para estar regando essa planta mas é uma planta muito bonita e uma cor bem bonita também gente olhem o comprimento que está a minha crássula falcata quem não sabe também quem não conhece ela vai dizer que está toda estioladona olha o comprimento e não é falta de sol tanto que ela ficava lá no jardim eu resolvi recolher porque como ela é uma crássula eu vi que ela começou a pegar fungos as crássulas são um pouco chatas para fungo ferrugem então eu recolhi ela para não estar pegando mais chuva nas folhas e ela cresce assim mesmo um super caule bem alongado ali em cima na copa já saiu a floração que eu fiquei bem bobinha com a floração porque foi a primeira vez que ela me presenteou com flores muito maravilhosa então o que eu fiz eu tirei a floração dela depois que secaram e olha os bebezinhos dois bebês saíram ali onde eu cortei e aqui embaixo também tem bebê vindo deixa ver se eu consigo mostrar aqui gente está vindo um bebê ali também e ela é uma planta que ela gosta também de um pouco mais de água se der pouca água ela fica bem murcha as folhas então tem que dar mais água então eu já coloco a rega nela aqui coloco bastante água aí deixei essa panelinha embaixo que daí o que sobra da água ali depois ela suga é uma planta também bem diferente bem bonita que parece estiolada mas não é gente esse aqui é o meu cotiledum pendens o cotiledum pendens ele é uma planta que apesar das folhas serem bem gordinhas ele cresce com as folhas também com espaçamento olhem e ele está pegando bastante sol aqui na frente ele está bem bem na frente da estufa tanto que ele está com essa corzinha bem bonitinha ao redor das folhas não está mais colorido ainda porque está chovendo agora meio seguido aqui já saíram as flores quando a planta eu sempre digo quando a planta te presenteia com flores é sinal de que você está cuidando bem dela então ela te presenteia com as flores dela em forma de agradecimento e já saíram as florzinhas já secaram ele é maravilhoso e ele é assim mesmo uma planta que parece estiolada mas não é ele é lindo 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 e agora para encerrar o nosso vídeo eu vou mostrar essa gibiflora que já está aqui dentro da estufa mesmo que é a equeveria troia elas ambas as gibifloras pelo que eu percebi elas crescem bem pescoçudas elas começam bem compactadas as cabeças e daqui a pouco elas vão crescendo conforme elas vão crescendo vai aparecendo o caule e vai dando separação entre as folhas o que torna bem mais fácil para a gente estar cortando eu gosto muito de cortar com a tesoura isso daí torna bom para a gente aqui eu vou mostrar umas pequenas que eu tenho aqui já dá para ver já dá para meter a tesoura ali também essa aqui é uma lucicinco ou lucive como chamam lucicinco lucive já tem espaçamento nas folhas tornando fácil o corte essa aqui é a equiveria lis peraí olhem equiveria lis já tem espaçamento no caulezinho ali ó o que torna fácil também para mim estar cortando ela olhem eu já deveria ter cortado mas que com bozinha quero deixar ela crescer mais ela é uma planta muito bonita que solta carânculas já cortei uma vez mas eu posso cortar de novo então isso isso daí é detalhe das gebifloras de crescerem assim com esses espaçamentos olhem aqui a outra equiveria lucicinco essa aqui na verdade já era uma matriz daí eu cortei e essa parte aqui de cima já é uma muda deixa eu ver onde que eu vou mostrar para vocês aqui ó ali tem um corte olhem e essa planta aqui do lado essa roseta bonita já é uma muda a qual também já posso cortar ali no meio e deixar folha porque elas crescem assim essa aqui é velha candy right olha que linda também com espaçamento tá gente então o vídeo de hoje é esse era para mostrar mais para vocês algumas suculentas que a gente olha e parecem estioladas mas não são estioladas não é falta de sol é porque elas são assim mesmo cada uma tem a sua característica nem todas vão crescer assim ó rosetinhas perfeitas bem apertadinhas bem amontoadinhas tem umas que se espaçam as folhinhas dando lugar para você tá fazendo um belo de um corte aí para vir mais mudinhas tá bom o meu grande beijo aí para vocês se gostaram desse vídeo se entenderam deixem um like compartilhem deixem nos comentários para mim que eu gosto de ver os comentários de vocês tchau tchau que Deus abençoe a todos sempre beijo no coração tchau tchau tchau